Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu vim pra um vídeo bem legal. Vocês sempre me perguntam em relação ao meu cabelo, o que eu tenho feito nele pra ele crescer, ficar assim, brilhoso, bonito, sedoso, que ele recuperou muito do que ele era antes. E eu já fiz alguns vídeos em relação a isso, deixarei a playlist de vídeos do meu cabelo aqui no box de informações e aqui nos cards pra vocês. Nessa playlist já gravei um vídeo falando do cronograma capilar, que é uma coisa que eu tenho feito muito no meu cabelo e que tem dado um ótimo resultado. E já fiz um vídeo mostrando os produtos que eu uso. No vídeo que eu mostrei os produtos que eu usei no meu cabelo, eu falei que além daqueles produtos eu fazia hidratações caseiras e vocês me perguntaram quais hidratações caseiras que eu faço, quais são as melhores. E por isso eu resolvi trazer hoje pra vocês um top 3 de hidratações caseiras. São hidratações que eu gosto muito, que dão um resultado maravilhoso no cabelo e eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço as hidratações. Se você já gostou da proposta do vídeo, não deixa de curtir porque ajuda muito na divulgação. E se é novo no canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo. Então se você está curiosa pra saber quais são as 3 melhores hidratações caseiras que você pode fazer com produtos que tem na sua casa, continue assistindo o vídeo e vem comigo. A primeira hidratação já é bem famosinha, que é a hidratação de maisena e leite, que é chamada de touca de gesso. Eu gosto muito dessa hidratação, eu percebo que deixa meu cabelo super macio, super brilhoso. E falo que essa hidratação é um alisamento natural. Assim, a minha opinião é, quando eu faço a hidratação eu percebo que meu cabelo fica super alinhado, diminui bastante o volume, diminui frizz e assim ele fica realmente mais liso. Fica parecendo que eu fiz chapinha mesmo sem ter feito nada. Mas óbvio, não é aquela coisa, aquele alisamento que vai durar um tempão. Eu percebo que só dura até eu fazer uma outra lavagem. Vamos logo pra receita e depois eu vou explicar como é que eu passo no meu cabelo. Bom, com o fogo ainda desligado, eu coloco em uma panela uma colher de sopa de amido de milho, 150ml de leite e misturo bem. Depois de misturar, eu ligo o fogo e fico mexendo bem até ele formar esse ponto, que é um ponto de creme, digamos assim. Após perceber que ele chegou ao ponto, eu coloco em um recipiente limpo e acrescento uma máscara de hidratação. Pode usar a máscara de hidratação de sua preferência e a quantidade que você achar que é melhor pro seu cabelo. Coloco também um fio de óleo de coco e uma tampinha de Bepantol líquido. Eu misturo bem e passo no meu cabelo. Bom, o modo que eu passo no meu cabelo, primeiro eu sempre lavo meu cabelo com shampoo. Geralmente eu uso dois shampoos pra deixar bem limpo mesmo. E aí eu tiro bastante excesso de água com a toalha. Após fazer isso, eu vou separando meu cabelo em mechas e vou aplicando. Nunca aplico na raiz, eu aplico só no comprimento e nas pontas. E aí eu vou aplicando e massageando mecha por mecha. Depois eu prendo tudo, coloco uma toca e deixo agir durante 30 minutos. Depois do tempo de ação, é só enxaguar bem e lembra sempre de condicionar o seu cabelo. Bom, a próxima hidratação é a hidratação de gelatina incolor. Essa hidratação dá muito brilho pro cabelo, deixa o cabelo super sedoso. E eu percebo que por causa da gelatina ele também encorpa um pouco mais o fio. É como se fosse uma reconstrução. Você vai colocar em um recipiente uma colher de sopa de gelatina incolor, uma colher de sopa de açúcar. E eu vou colocar na água morna de pouco a pouco, utilizando a colher. Geralmente eu coloco duas ou três colheres. E aí eu mexo bem até perceber que dissolveu bem a gelatina. A gelatina tem que ficar num ponto de gel. Após atingir esse ponto de gel, é só misturar com a máscara de hidratação de sua preferência, passar no cabelo do mesmo jeito que eu já mostrei pra vocês, o mesmo processo, e deixar agir por 15 minutos. Depois é só enxaguar e condicionar. A terceira hidratação não é só uma hidratação, é uma hidratação mais uma equitação, utilizando mel e azeite. É porque assim, na verdade, o mel vai fazer o trabalho de hidratação e o azeite vai fazer a uma equitação. Essa receita deixa o cabelo super hidratado, super macio, com brilho incrível. Bom, é só misturar em um recipiente 3 colheres de sopa de mel puro, 6 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem. Após colocar no recipiente o mel e azeite, leva o recipiente no micro-ondas por cerca de 15 a 20 segundos. Após sair do micro-ondas, é só misturar bem. Após fazer a receita, é só passar no cabelo, mecha por mecha, sempre eluvando, nunca passando na raiz. Depois de passar em todo o cabelo, é só deixar agir por cerca de 30 a 40 minutos e depois é só ir pro banho e lavar bem. Nesse caso, não é só enxaguar, tem que lavar mesmo com shampoo e condicionador normal. Bom, essas foram as receitinhas e você pode finalizar do jeito que preferir, só secando, fazendo chapinha, enfim, isso fica a seu critério. Bom, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de clicar no gostei porque ajudou muito na divulgação. Se é novo no canal, deixa de se inscrever aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo, tem muitos vídeos legais vindo por aí. E outra, se tiver alguma receitinha caseira que você queira que eu teste, deixa aqui nos comentários que eu vou testar e depois venho contar pra vocês a minha opinião sobre a receita. E é isso, super beijos e tchau, tchau!